Quando penso que muito forte estou Eu vejo o quão vazio estou Então rogo a sua misericórdia Oh Senhor, vem ajudar-me Tudo está tão difícil Então ouço a voz Assim dizer Eu não vou deixar você ir Eu te escolhi Tu és obra minha Eu não vou deixar você ir Eu te escolhi Tu és obra minha Apenas confia em mim Quando penso em tudo Que o Senhor já fez por mim Eu canto Aleluia Aleluia E onde é o Senhor? Meu Senhor Salvador Que mostrou Que ama Amar Um pecador E onde é o Senhor? Grande é o Senhor Que mostrou Que mostrou Que ama Amar Um pecador Amar Um pecador Amar 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 Obrigado.